Fala, Máquina Igor aqui, é o seguinte, no vídeo de hoje, vou te mostrar 5 dicas para que você consiga executar uma RCP, uma resistação cardiopulmonar de alta qualidade, fica comigo. Não basta saber o que fazer, tem que saber como fazer, tem que saber executar uma RCP. Porque durante o atendimento de um paciente em PCR, é importante que eu siga alguns pontos aqui, porque a RCP é o core, é o centro, é a base, é o fundamento do atendimento dessa PCR, a parte mais importante. Então eu tenho que estar atento como executar essa RCP. Primeiro ponto aqui, extremamente importante, é iniciar essa RCP rapidamente. Eu identifiquei a PCR, eu vi um paciente inconsciente ali, eu logo vou checar o seu pulso central em até 10 segundos. Se em 10 segundos eu não perceber pulso central, carotídeo, femoral, esse paciente, eu já vou começar essa RCP. Já vou começar as manobras de compressão. Igor, mas se o paciente não tiver parado, se o cara tiver embriagado, eu não sei palpar pulso direito, comecei a massagear o paciente ali, o paciente vivo, o paciente não está parado, e eu massageando. A ideia é que é melhor você começar a compressão em um paciente que não está parado, do que você demorar para começar as compressões em um paciente que está em PCR. Beleza? Essa é uma situação de exceção, mas se eventualmente acontecesse isso. Você começa uma RCP em um paciente que não está parado, o paciente está embriagado, ele acorda e fala, pelo amor de Deus, me deixa em paz, eu estava tomando minha cachaça aqui, não estou atrapalhando ninguém, só estava tirando um cochilo. Beleza, vida que segue. Mas qual que é a ideia aqui? O importante é que você comece tão logo que você identifique essa PCR. Então, o primeiro ponto aqui de uma RCP de alta qualidade é começar em menos de 10 segundos, começar rapidamente essa RCP. O segundo ponto importante aqui é fazer de 100 a 120 compressões por minuto. Isso significa que eu vou executar praticamente duas compressões a cada segundo. Se você é bom de matemática como eu, você sabe que, pega o paciente, 60 segundos, eu faço 120 compressões, eu estou fazendo duas compressões a cada segundo. Então, entre 100 e 120 compressões, está uma velocidade adequada. Por quê? Se eu estiver fazendo mais de 120 compressões, provavelmente eu estou fazendo rápido demais, eu não estou fazendo as compressões com a potência, com a força adequada, certo? Se eu estiver fazendo em menos de 100, menos de 100 compressões por minuto, eu estou fazendo devagar demais. Então, também, eu não estou dando o ritmo que a situação, né, que a RCP existe. Portanto, o ideal é que você esteja ali entre 100 e 120 compressões por minuto e essa percepção de fazer praticamente duas compressões por segundo é a percepção que você deve ter, tá? Terceira dica aqui importante. Eu devo deslocar o tórax do paciente de 5 a 6 centímetros. Pô, Igor, agora você exagerou, né? Como que eu vou saber se o tórax do paciente ali, naquele momento, deslocou 4,5, 5 ou 6,5, 7 centímetros? A ideia aqui é que você não faça uma compressão tão vigorosa a ponto de, por exemplo, fraturar as costelas do paciente ali, o que pode acontecer num paciente idoso com osteoporose, pode acontecer mesmo você não colocando uma força tão grande, né? Mas a ideia aqui é você não fazer uma compressão tão vigorosa a ponto de lentificar demais esse processo e, né, naquela mesma ideia de, às vezes, fazer rápido demais e comprimir muito devagar, né? Fazer um deslocamento muito pequeno ali do tórax e um deslocamento pouco efetivo, beleza? Então, tem que ser um deslocamento ali, deve ser um deslocamento ali entre 5 e 6 centímetros, você não precisa medir, aí você consegue perceber com relação à efetividade dessa compressão, beleza? Uma quarta dica muito importante é permitir o retorno completo do tórax, tá? O que significa isso? Bom, a medida que eu vou comprimindo ali o tórax do paciente, eu não posso apertar e fazer pequenas e rápidas e curtas compressões. Eu faço a compressão e permito o retorno completo do tórax à sua posição basal, à sua posição original. Mais uma dica, mais uma dica para assegurar que eu estou fazendo no ritmo adequado, que eu estou fazendo com a força adequada, com a potência adequada e na velocidade adequada, beleza? Então, eu comprimo e permito o retorno completo. Eu comprimo e permito o retorno completo, claro, de uma forma bem rápida, de uma forma bem acelerada, lembrando aquelas 100 a 120 compressões por minuto, beleza? E a quinta, mas não menos importante, está relacionada à estratégia de compressão, ao modo como eu vou executar essa compressão. Você está vendo uma imagem ali na tela, para o que serve essa imagem? Para você entender que o seu braço, o seu cotovelo, ele não pode estar dobrado, ele tem que estar retilíneo, beleza? A articulação do cotovelo tem que estar reta, beleza? Tem que estar esticada, tem que haver uma extensão completa ali do seu braço, de modo que você consiga fazer uma força, um desgaste, tem um desgaste muito menor. Se você está com o cotovelo dobrado, a força que você está fazendo é com o cotovelo e com a palma da mão. Se você está com o cotovelo retilíneo e aqui posicionando o ombro exatamente sobre o tórax do paciente, sobre o precórdio do paciente, a força que você está fazendo é com os ombros, beleza? Você joga o ombro, o tórax, o seu tórax em cima da sua mão. Isso faz com que a sua compressão seja muito mais efetiva e isso faz com que você canse muito menos. Lembre que cada ciclo desse é um ciclo de dois minutos. Então, se eu não consigo ficar dois minutos ali fazendo, a minha compressão será necessariamente pouco efetiva. Eu vou parar, igual a gente faz. Ah, eu cansei. Aí para, assim. Ah, eu cansei. Para. E de repente para de fazer as RCP, aí não avisa ninguém, não tem ninguém para substituir, aí perde tempo ali. Isso, do ponto de vista prognóstico, é muito ruim para o paciente, beleza? Então, essa é a dica de você botar o ombro sobre o tórax do paciente, cotovelo reto, né? Jogar a força do seu tórax, do seu ombro sobre o tórax do paciente, compressão mais efetiva, um desgaste da sua parte muito menor. Tá? Se eu estiver fazendo uma compressão meio de lado, assim, meio oblíquo, né? Ao invés de fazer 90 graus, ser muito mais cansativo e muito menos efetivo para mim e, é claro, afinal das contas, para o próprio paciente. E aí, estando na posição adequada, eu vou seguir todas aquelas outras 4 dicas. Começar rapidamente, menos de 10 segundos. E aqui, esse menos de 10 segundos, né, para iniciar, também vale para as interrupções. As interrupções para checagem de pulso, as interrupções para troca de... da pessoa que está fazendo as compressões. Essas interrupções para tentativa de uma via aérea avançada, elas devem ser breves, beleza? Elas devem ser bem curtas. Então, 10 segundos ali para começar e 10 segundos também de interrupção. Lembrar das 100 a 120, 120 compressões por minuto, do ritmo. Lembrar do deslocamento de 5 a 6 centímetros. E lembrar de permitir o retorno completo do tórax durante essas compressões, beleza? Se você seguir essas 5 dicas aqui, você estará executando uma RCP de alta qualidade, beleza? Se faltou alguma coisa, fala, ah Igor, faltou um negócio aqui que eu acho bom fazer para... Quando está com paciente com PCR, manda aqui para mim nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui para a gente. Ativa as notificações. Se inscreve no canal. Tamo junto e eu te vejo no próximo vídeo.